É hora do Se Liga Na Gente, uma parceria do SBT com o SESC RJ e o SENAC RJ. A área de logística contou com uma acelerada transformação por conta da pandemia. Vamos entender melhor sobre esse segmento com o Rafael Sexto, professor da faculdade SENAC RJ. Oi Rafael, tudo bem? Tudo bom, Isabela? Tudo ótimo. Rafael, explica pra gente o que é logística. Logística é a arte de mover e guardar, disponibilizar um produto ou alguém necessário para executar algum serviço quando necessário, no momento do consumo ou que ele se faz útil para alguma atividade. E por que essa área é tão importante? Ela está mais em voga agora? A logística responde por 7,5% do PIB brasileiro, só na parte de transporte, como um todo, armazenagem, gestão, tudo isso, vai mais de 12% do PIB. Então, a gente entende que é realmente algo muito importante para o Brasil, seja pela exportação do agronegócio, pela importação de bens e máquinas que são usados no comércio e na indústria. A logística está presente na vida de todo mundo. O pãozinho está disponível na padaria, tem que ter tido a cadeia de suplementos. Primeiro do trigo, depois do fermento, chegar à padaria e depois da padaria, até a casa do consumidor. A logística está em todas as etapas de todos os produtos que a gente consome todos os dias na nossa vida. E qual o perfil do profissional que atua nessa área? Olha, a logística é uma coisa bacana porque tem perfis que vão de um aspecto muito amplo. Desde os operadores de empilhadeira, motoristas de caminhão, conferentes de armazém, programadores de rota, até os gestores de centros de distribuição, passando até a diretoria e superintendência de grandes empresas que a gente tem no Brasil. A logística tem um aspecto que dá para encaixar muita gente. Então, seja você entrante no mercado, já está há muito tempo nele, tem espaço nesse mercado para você. Então, com essas demandas todas, é uma profissão que nunca esteve tão em alta, né? Com certeza. A pandemia trouxe uma alteração significativa para a gente em vários aspectos. Primeiro, que quando a China parou primeiro do que o mundo, houve uma ruptura na cadeia de suprimentos, todos os produtos chineses chegavam aqui. Então, muita coisa faltou e teve que ser substituída por produtos nacionais ou feita em outros países. Isso, com o tempo, tem que ser alterado, porque percebeu-se no mundo inteiro que não pode depender de tudo produzido só no Oriente. A outra coisa que aconteceu agora foi que as importações que vinham de avião, elas diminuíram, porque diminuíram os voos. Então, os estoques tiveram que aumentar e também o transporte rodoviário aumentou significativamente para atender internamente. No ponto de consumo, mudou muito porque as pessoas não estão indo mais tanto às lojas. Muita gente que fazia mercado diretamente passou a comprar pelo e-commerce, muita gente que fazia compra de roupa está comprando também pelo e-commerce. Então, a logística mudou. O comércio sempre vai existir, mas ele tem uma mudança de forma do que era antes para o que é agora. E muito mais profissionais são necessários porque as entregas são muito mais fracionadas. A gente vai ver uma migração de mão de obra do varejo saindo do balcão de frente de loja e indo para a logística de entrega do consumo. E para quem está de olho nesse mercado, quem quer trabalhar nessa área, quais os cursos que o Senac RJ oferece? O site do Senac mostra muita coisa, mas um dos cursos que a gente tem começa com assistente de logística, o pessoal que faz curso técnico também em logística, tem o tecnólogo em logística na faculdade, que é um curso muito recomendado, é um curso inclusive no qual dou aula, que foi nota 5 pelo MEC, está muito em voga e é um curso que habilita as pessoas para trabalhar em empresas de vários segmentos, tanto indústria, quanto serviços, quanto comércio. E você como professor, qual dica que você dá para quem quer então começar a trabalhar com isso? A dica que eu estou é, não espere acontecer, entra no site hoje, se inscreve. Tem um curso de várias durações, normalmente está disponível no site, mas o curso na faculdade, o curso de tecnólogo, a gente tem duração de dois anos, é um curso noturno, que encaixa bem com quem trabalha, funciona na Santa Luzia, enquanto tiver as aulas presenciais, também estão tendo aulas online, que são muito bacanas, se vocês acessarem as redes sociais do Senac, vocês vão ver que a gente tem metodologias muito diferentes, que não é aquela aula expositiva pelo notebook, pelo computador, e sim, tem várias tarefas diferentes para fazer no computador, pessoas gravando vídeos, entrevistas na rua. E como empresário, também recomendo isso, busque sua graduação, faça sua especialização, vá avante no mercado, porque tem espaço, o mercado vai ser diferente do que ele era antes, e cada vez mais o profissional de logística vai ter mais espaço nele. Muito bom saber que essa área é promissora. Obrigada, Rafael, pela participação. Eu que agradeço, Isabela. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra no próximo Se Liga Na Gente. Tchau!